Beleza, irmãos? Você chegou agora. Eu sou o Rodrigão. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Esse indivíduo é um youtuber aqui famoso, em Brasília, né? Ele frequenta a residência da família e, através dessa intimidade, ele passou a levantar a questão patrimonial da família e teve a ideia do sequestro. Desde que você respeite, irmão, o limite. Se você não respeitar isso, você vai ser feliz. Se você não respeitar, irmão, tua viada você vai pegar lá na lua, tá bom? E filma pra gente, pra gente colocar no canal, irmão. Foi um sequestro ocorrido no início do mês de junho deste ano, onde uma mãe e seu filho, né, adulto já, ambos empresários, moradores do Lago Sul, eles foram sequestrados. Permaneceram no cativeiro aí por cerca de 12 horas até ocorrer a libertação. A família moradora do Lago Sul estava vendendo um lote na mesma região e esse lote estava anunciado em corretores. Um dos sequestradores, né, fez-se passar por corretor de imóveis e marcou uma visita ao local. As vítimas chegaram ao local, foram rendidas e colocadas no interior desse veículo, tendo em seguida sido encaminhadas ao cativeiro, um barraco em um lote regular na área rural de São Sebastião. As vítimas foram entrevistadas separadamente até a exaustão e os sequestradores tiveram a certeza de que, apesar de possuírem um grande patrimônio, né, esse patrimônio estava imobilizado em imóveis. E eles não dispunham de uma quantia, de uma alta quantia em dinheiro a ser para efetuar o pagamento do resgate naquele dia, ou no dia seguinte, pois os planos dos sequestradores eram que o sequestro durasse no máximo uns dois dias, né. E verificaram então que as vítimas tinham uma quantia pequena em dinheiro nas contas, né, a pronta entrega, o que os fez desistir do sequestro e libertar as vítimas ao final da noite, daquele dia após 12 horas de cativeiro. Meu irmão, não foi muito legal, sabe, o cara ligou e falou, meu irmão, abandonei meu projeto. E era um cara, meu irmão, que me mandava mensagem direto, irmão. Eu falei, ué, mas o que aconteceu, irmão? Porque ninguém sabe, né, mano, às vezes o cara passou uma situação meio complicada aí, meio difícil, né, vai saber, velho. A família não queria registrar a ocorrência, até que foram trazidos aqui por um amigo para a divisão e conversando com os negociadores, investigadores, eles foram convencidos a efetuar o registro da ocorrência, pois eles já haviam decidido que iriam deixar o país definitivamente, iriam residir nos Estados Unidos. e convencemos ambos a colaborar e as investigações tiveram início. Percebemos de início, né, que estávamos tratando com pessoas com conhecimentos técnicos, né, que tinham efetuado o crime, mas a investigação avançou e, como sempre, né, os autores, eles cometeram um pequeno erro, muito pequeno. Esse erro passaria até despercebido por olhos não treinados, né, mas os investigadores aqui são muito experientes, perceberam, e devido àquele pequeno erro, a investigação avançou, até que na última semana prendemos um indivíduo, que era um indivíduo que tinha os conhecimentos técnicos, né, utilizados no sequestro, e a partir da prisão dele, dois dias após, prendemos mais dois sequestradores. Nessa segunda prisão, prendemos o mentor do sequestro, que, para a surpresa de ambos, é um amigo íntimo do sequestrado. Tem gente que fica, ei, por que, não sei o que, fulano nasceu no berço de orar, irmão. Sorte a dele, primo. E tu? Vai ficar pensando nisso aí, vai morrer de fome, irmão. Porque se eu fosse ficar pensando nisso, eu ia estar passando fome agora, velho. Entendeu? Então, meu irmão, se dê o valor, velho, levanta cedo, velho. Ambos planejaram e contrataram mais dois indivíduos, esses contratados a preços fixos. Indivíduos que seriam responsáveis por vigiar o cativeiro e ajudar na abordagem. Fala, rapaziada. Beleza demais, galera? Aqui não está muito beleza, não. Aqui não está muito beleza, não. Rodou, miserável.